Alvo batido X, é um pulé Mande inimigo lá Tá levando Solicitando voo de reconhecimento Mande na estação Mande na área perigosa Correndo Combustível voltando Voltando pra base X, indo pra lá Ameaça, cuide Ameaça, cuide O inimigo estão na área perigosa Correndo Mande na estrada E aí Tá levando O inimigo estão na área perigosa Granada lançada! Eu checo! Helicóptero, espanto! Granada lançada! Granada lançada! Ficou! Ficou! Olho, olho! Granada lançada! Granada lançada! Lindo som! Missão na metade. Mantenha a dianteira. Eu te pulo! Não! Liberando munição! Solicitando o foco de reconhecimento! Entendido! Eu não quero morrer aqui. 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 Eu não quero morrer. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer. Fonte aliado online. Ganada avançada! Ganada avançada! Carregando! Ganada avançada! Banco! La aggrajam! Ganadas avançadas больше. Ganada avançada! Granada! Olho por olho. Olho por olho. Perdeu a liderança. Recarregando. Granada lançada! Granada lançada! Copa, venha! Granada lançada! Peguei-me na área. Vamos lá.